Famílias desalojadas durante uma reintegração de posse em Juiz de Fora foram até a porta da Prefeitura para cobrar o auxílio prometido. A família do Alexandro é uma das afetadas pela situação. Ele e outras quatro pessoas vivem com o auxílio que recebe por estar afastado do trabalho. O aluguel social no valor de 360 reais ajudaria muito. É um complemento que ajuda na moradia e em todas as questões básicas de um ser vivo necessita para viver, está fazendo falta. Cinco famílias foram até a Secretaria de Desenvolvimento Social para reivindicar o recebimento desse valor. Mas segundo eles, são 19 com o mesmo problema. Todos fazem parte do grupo que ficou pouco mais de um mês no Centro de Apoio ao Esporte Amador, o Sesporte da Prefeitura de Juiz de Fora. O grupo foi alojado nesse local depois que foi feita a reintegração de posse de 39 imóveis invadidos no Residencial Novo Triunfo, em dezembro do ano passado. Representando as 19 famílias, não só as 19, como as 39, que não receberam mês algum de aluguel. E o trato da Prefeitura é que as 39 famílias não iam ficar desamparadas. E até o momento estamos desamparados e passando por muita dificuldade. Em janeiro, a Prefeitura firmou um convênio com o governo do Estado para o pagamento de aluguel social. Essa condição foi aceita pelas famílias para que elas desocupassem o prédio do Sesporte. Isso aqui é uma repartição pública, a Prefeitura é pública, ela fez um trato com a gente. Ela não está cumprindo. Diante do primeiro pagamento, desocupamos, só que agora está sendo um risco de mesmo despejado e sem abrigo. Gisele está desempregada e prestes a ficar sem casa também. Tem mais de uma semana que a gente vem aqui. Aí quando vem aqui, dá uma esperança. Quando dá esperança, não tem nada. Quando não tem nada, fala que vai estar para a caixa. Quando está na caixa, está na maca, não sei de onde. Está enrolando a gente, já tem mais de uma semana já. Eu já fui despejada, eu tenho duas crianças. O moço da casa me pediu a casa ontem e eu não estou trabalhando. Só está enrolando, enrolando, enrolando. Aí fica difícil para a gente. Em nota, a Prefeitura de Juiz de Fora informou que todos os trâmites necessários para o pagamento do auxílio já foram feitos na última semana. E que as famílias precisam esperar a transação bancária para que os valores fiquem disponíveis nas contas dos contemplados.